Oi a todos e todas, eu sou o Graham Greenwald e queria discutir, obviamente, o episódio de hoje com Augusto Nunes e, primeiramente, queria lembrar a todos vocês como isso começou seis ou oito semanas atrás, no Jovem Pan, Augusto Nunes disse alguma coisa sobre nossa família que era a coisa mais feia e suja que eu vi na minha carreira como jornalista. Ele disse que um juiz de menores deveria investigar nossa família para determinar se seus filhos deveriam ser removidos e voltar para seu abrigo. Essa é a coisa mais feia porque todo mundo, todas as pessoas decentes sabem que você não usa filhos menores contra pessoas no debate político. Mas a coisa mais importante ainda é que eu disse que ele é covarde, estou falando isso de novo. Por quê? Porque tem milhões de brasileiros e pessoas no mundo todo, inclusive seus próprios chefes e colegas, no Jovem Pan, na revista Veja, agora na Recorte, que também tem filhos onde os dois pais trabalham por causa da necessidade financeira ou vontade, mas ele nunca falaria isso sobre suas colegas, sobre seus chefes, sobre milhões de brasileiros que trabalham lá fora da casa, mas cuidam seus filhos muito bem. Ele só falou isso sobre nós. Eu acho que é uma coisa mais importante ainda e esse uso da força física e violência no debate político é uma coisa muito grave. E agora estamos vendo, e isso não deve surpreender ninguém, que o movimento do Bolsonaro, o Olavo ou o PSL está aplaudindo, apoiando o uso deles da força física e violência no debate político porque eles são um movimento fascista e fascistas pensam assim. Eles querem violência. Eu acredito muito em fazer diólogo com pessoas com ideologias diferentes e por causa disso fui para o Jovem Pan, mas esse princípio que eles estão apoiando, que é justificado usar violência, pode muito fácil ir para as ruas, para o debate político e isso é muito grave mesmo e mostra esse fascismo. E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais pessoal.